Bom dia a todos e primeiramente agradecer sempre a Deus por mais esse título na minha carreira, bicampeão da Fena Milho. Estou muito feliz, né? Fena Milho que está entre as melhores festas de Minas Gerais e ter o mérito de ser bicampeão é melhor ainda, né? Agradecer muito a Deus e todos que torcem por mim sempre aí, vendo na TV, na internet, nas redes sociais, eu fico muito feliz. De onde começou essa paixão do Joander por montaria, em especial em toros? Olhando ali o seu arquivo de fotos, isso vem de cedo, né? Ah, vem de cedo sim, que minha família tudo gosta, meu pai me apoia sempre, minha irmã, toda minha família, sabe? E isso eu acho que é genético da família mesmo, ser competidor em toros. Onde começou a primeira montaria, foi num bezerro, foi num cavalo, onde foi, você lembra? Lembro sim, lembro direitinho. Até que eu ia para o sítio com meu pai, quando eu trabalhava, tinha um leiteiro. Aí, numa brincadeira, ele foi e pegou um bezerro para montar. Aí, inclusive, eu fiquei uns pulinhos até bons em cima dele. Aí ele foi e pegou o outro maior. Aí eu comecei a pegar prazer naquilo ali, foi onde tudo começou. E isso você tinha quantos anos? Ah, eu acho que eu tinha uns sete, viu? Sete para oito anos. O seu primeiro rodeio, seja aquele, não é, em pequenas festas de comunidade, você começou com quantos anos e onde foi, você lembra? Ah, comecei, eu tinha uns nove para dez anos, lá nos Pedro. Nós íamos lá, fazíamos divisa, uma coubinha. Aí, sempre eu estava junto com o meu tio ali, sempre no meio, sempre lidando já com os touros. Mas, tombos do Joander ou tombos dos touros nessa época? Ah, era dos dois, viu? Mas, caía bem pouco. Graças a Deus, eu que já entrei no rodeio muito bem. E eu acho que esse dom, Deus me deu, ele já faz muito tempo mesmo. Sempre me dei bem, na maioria das vezes. Você falou que recebeu o incentivo dos seus familiares, em especial do seu pai. Esse dom é hereditário, ele vem do seu pai? Ou seu pai nunca foi peão de rodeio? Esse é uma paixão sua mesmo? Ah, ele já montou sim, já montou. Não foi muito bem profissional, mas, na brincadeira, nas faixas, ele montava sim. E ele tem me incentivado muito, sabe? Eu tenho que agradecer muito ao meu pai, de estar onde eu estou. Em momento algum, ele quis, por porém, de eu não montar, de eu não ir nos rodeios, ele sempre me incentivou. É uma pessoa que na minha carreira eu devo muito. O primeiro grande rodeio da sua carreira, em termos, eu digo, de patrocínio, de cidades desse porte, até então você falou das comunidades, de Visa, Pedro, quando foi? Foi na Guimarães, o primeiro rodeio, onde eu recebi o convite do Carlos Coelho da Terremoto, que eu ia lá no sítio dele treinar. Aí, com minhas apresentações, ele arrumou para mim na Guimarães, onde, graças a Deus, eu consegui parar todos os meus touros e não entrei na final, mas foi onde tudo começou, onde as portas começaram a se abrir. A primeira vitória sua, o primeiro título, num rodeio desse porte, de cidades do porte Guimarães, quando e como foi? Ah, foi assim, da cidade de Guimarães, depois de Guimarães, eu vim para o patrocínio, né, onde todos queriam montar, inclusive por nós ser da cidade, muitas das vezes são, assim, criticados, né, por ser da cidade, muitos não dão muito valor, mas onde que nos cinco competidores da cidade, onde eu saí melhor, que consegui sair como vice-campeão, aí as portas foram se abrindo mais e mais. Isso lá para 2009, mais ou menos, foi nessa época? Foi, mais ou menos 2008, 2009. Você tinha quantos anos, né, Sérgio? 18. Depois de patrocínio, aí a porteira foi se abrindo literalmente não só para os rodeios, como para as belas montarias, para as belas apresentações e para os belos prêmios e troféus. São Gotardo, Araxá, enfim, o Juander vinha já colecionando bons resultados e belas montarias em todas essas cidades, foram vários, né? Foram vários sim, aí de lá, depois de patrocínio, aí nós foi para Capinópolis, Pedrinópolis, onde eu ganhei minha primeira moto, aí de lá para cá foi só benção, graças a Deus. Você falou em moto, eu vi aqui que a sua coleção de cinturões, como se fosse no UFC, o rodeio também tem, é a famosa fivela, fivela de prata, de ouro, enfim, não sei como é que funciona nesse aspecto aí. Mas entre cinturões e prêmios, motos, carros, você já tem uma coleção boa, né? Já tem sim, já tem bastante, graças a Deus, que meu currículo cada dia mais, Deus está abrindo as portas mais e mais, e eu quero aproveitar essas oportunidades para me tornar cada vez melhor. Só touros? Contaria só em touros? Só, só em touros. Por que não cavalo também? Ah, cavalo não, só o manso mesmo, cavalo bravo não é meu forte não. Para nós que somos legros, não entendemos, o que é mais difícil? Parar em cima de um cavalo ou parar em cima de um cavalo? O que pula mais forte? O cavalo ou o touro? Ah, eu acho assim, que cada um nasce do dom para uma coisa, né? Eu acho que assim, do mesmo jeito que é para nós montar nos bois e acha mais fácil, é para os de cavalo, mas eu não me imagino montar nenhum cavalo de rodeio não. Se fosse no futebol, para um atleta de futebol, no Brasil, o Maracanã seria o grande palco. Barretos, Jaguariúna, para os peões de rodeios, são solos sagrados, né? Momento de consagração. Isso já chegou também para o Joana, né? Já sim. O ano passado eu estive em Barretos, eu não me dei muito bem, porque eu estava meio lesionado, mas só de estar ali participando, quantos competidores em touros que não queriam estar ali, presente. E eu pude sentir esse prazer o ano passado. Jaguariúna também? Jaguariúna também. Barretos e Jaguariúna vieram no mesmo ano, 2015? Foi, no mesmo ano. O que é que passa? Todos nós, seres humanos, temos os nossos momentos e vivemos de emoções. Um jogador de futebol, na hora da cobrança de um pênalti, do início da partida, um piloto de Fórmula 1, na hora que as luzes se apagam e dá largada, na hora que a porteira do Brete abre, que o touro arranca para aquela volta que para uns é um terror. O que é que passa? O coração acelera? Acostumo, né? Toda semana está na lida, toda semana está ali no meio. Mas sente sim, dá um friozinho na barriga, mas tudo já está virando normal, porque acho que o tanto de eu praticar, o tanto de eu estar ali, para mim se torna como a mesma coisa de entrar num carro e dar uma volta. Mas é muito emocionante, é uma emoção muito grande. Você falou de algumas contusões nesses seus sete anos, não é? De montarias já, algum tombo que deixou alguma sequela, alguma fratura, algo que veio a te preocupar, que você sentiu assim, a coisa pode complicar agora? Ah, para a glória de Deus não, viu? Assim, eu sempre tive, sempre pisões, arranhões tem, mas de eu ficar fora das arenas mesmo, foi só um pisão na mão que eu tive. E graças a Deus não foi nada sério, foi apenas uma lesão normal mesmo, porque pegou o nervo, mas esse foi o mais sério que eu tive. Agora, graças a Deus de quebrar, de precisar de afastar do rodeio, graças a Deus essa nunca tive, nunca quero ter, para a glória de Deus. Para um peão das suas qualidades, do seu nível, do patamar que você já alcançou, o rodeio, é possível viver financeiramente dele? Eu sei que a gente já coleciona alguns carros, algumas motos, há um currículo de piloto, de peões de primeira linha do rodeio brasileiro. É possível viver do rodeio? É sim, o rodeio tem tornado uma profissão, né? Você já vive do rodeio? Vivo, vivo do rodeio. Para muitos rodeios, muitos pensam que é maltrato animal, mas não é, porque um ser humano, para pagar 300 mil num touro de rodeio, para maltratar ele, tinha que ser muito, a pessoa muito ruim, né? E eu acho que, assim, tem muitos touros de rodeio que é bem mais, bem tratado do que muitas pessoas que tem no Brasil. Então, para as pessoas que falam que, que rodeio é, é, maltrata os animais, que, que judia das criações, isso é pura mentira. Porque se estamos ali, se temos nosso trabalho, se temos nosso ganha-pão, é em deveres aos touros. E nós já, 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 já mais quer que, é, maltrata os animais. Um touro, a maioria das vezes, um touro pesa mais de mil quilos, um homem do seu porte, creio que no máximo 70 quilos, e sabe que se, dependendo do jeito que cair, a desproporção é gigantesca. E ali tem que contar com tudo em quanto é tipo de sorte e com fé. Nos rodeios que a gente acompanha, sempre se vê uma devoção muito grande à Nossa Senhora Aparecida e a uma infinidade de santos e orações. Se esse é licença também na fé, sabendo que algo, não é, dependendo da situação, pode terminar mal, numa montaria? Ah, eu busco ser propriedade de Deus, né, porque onde Deus fala, né, onde estiver um, é, onde estiver dois ou mais em meu nome, ali eu estarei. Eu busco minha proteção muito em Deus, sabe, porque se eu estou aonde eu estou, foi porque eu tenho Deus na minha vida. Porque não é fácil, porque passamos por lutas, muitas provas, mas Deus sempre tem me honrado, Deus sempre tem me mantido ali dentro. Eu tenho certeza que Ele tem grande obra na minha vida. Um sonho como o cowboy de rodeio do Joander, que ainda não o realizou. E para os Estados Unidos. A grana lá é melhor? Ah, é, lá é tudo melhor, né, assim, é, é, para nós que é competidor, é um sonho estar ali. E eu acho que eu, esse sonho eu quero realizar, Deus vai realizá-lo para mim. Seguir o caminho de Adriano Moraes, de Silvano Alves, de Guilherme Marques, tantos outros, né, que já estiveram montando em rodeios internacionais, esse é seu sonho, então? É, sim, eu vou em busca deles. Enquanto Deus me der vida e me der força, eu estarei à disposição para lutar em busca deles sempre. Você está com 25 anos, tem uma estrada inteira ainda pela frente. O que que é ainda a idade máxima para um peão montar, enquanto ele tiver saúde e quiser, assim vai? O que que é uma idade limite para os peões se aposentam? Ah, não tem, assim, uma idade certa, né, porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Porque hoje a gente pode estar bem, amanhã pode acontecer alguma coisa dentro do rodeio, porque a gente não pode voltar para as arenas. Mas, se tudo ocorrer bem, assim, vai uns 40 anos, se estiver bem preparado, 45 anos, vai montando ainda. No mínimo, João Ander, se Deus é abençoar, no mínimo, no mínimo, então, mais uns 15 anos para ganhar motos, carros, premiações em dinheiro e afim. Amém. Deus vai querer isso e muito mais. Bom, quero te agradecer por ter nos recebido aqui, te parabenizar. Hoje você é um nome do rodeio e, acima de tudo, é um nome, um cowboy que leva o nome de patrocínio além das fronteiras do nosso município. Eu sei que a vida de cowboy não para, terminou a Fena Milho e a agenda está cheia aí pela frente, o que vem? Essa semana eu estarei em Divinópolis, onde estaremos participando do campeonato da PBR, na outra semana, americana, e assim vai. O rodeio, graças a Deus, toda semana está tendo, toda semana está tendo a oportunidade de estar ali, fazendo o que eu gosto, fazendo o que eu tenho o prazer em fazer. Essas viagens, quando um peão atinge, já um cowboy atinge o seu patamar, elas são subsidiadas por quem? Você que tem que pagar transporte, hospedagem ou a organização do rodeio para peões do seu nível, já banca isso, hospedagem, enfim. Como é que funciona? Ah, funciona da seguinte forma, eu, a gente acha que faz consequências tudo, tipo, gasolina, para ir para os rodeios, chegando lá tem muitos que dá alojamento para a gente ficar. E essa semana mesmo que a da PBR dá o hotel, só que gasolina, alimentação, é tudo por conta da gente. Caso machuque no rodeio, você precisa ir para um hospital, tomara Deus que isso não aconteça, tomar uma medicação, alguém se responsabiliza por isso ou é por sua responsabilidade também? Ah, quando está no rodeio, é, assim, às vezes eles se responsabilizam, mas a maioria dos casos é tudo por conta da gente. O único mérito que nós temos mesmo é Deus, viu, que nos guarda, que nos livra de tudo, porque é uma profissão que, assim, que não é muito valorizada por muitos, porque não tem muitos patrocinadores, patrocínio mesmo é só Deus mesmo, tem que ter muita fé e que venha a acontecer só coisas boas, porque é luta cada dia. Mais uma vez, obrigado, em nome de toda a equipe da Rádio Difusora e sucesso para você, foi um prazer conhecê-lo, um prazer conversar com você. Obrigado. Obrigado.